O maior arregão do Brasil. Essa frase pode não dizer nada para um eleitor fanático de Bolsonaro ou até mesmo aquele bolsonarista que não aceita qualquer opinião que não seja dele. Porém, para os brasileiros sensatos, pegou muito mal a falta de educação clara do candidato, já que ele disse que não poderia ir ao debate da Globo. Beleza? Ótimo, tudo bem. Mas não ir ao debate da Globo para não enfrentar perguntas difíceis, para não ser questionado, para não ser contrariado e depois ir a Record, dar uma entrevista na mesma hora do debate da Globo, onde as perguntas seriam favoráveis, fáceis, num ambiente calmo, tranquilo. Será que o Bolsonaro espera que governar um país, governar o Brasil, um país continental, com tantas pessoas pensando diferente a cada momento, vai ser facinho, vai ser papinha na boca, vai ser aquela coisa como tomar banho no chuveiro quente, numa banheira de hidromassagem? Claro que não. E claro que a internet não iria perdoar. Foi um dos assuntos mais comentados no Twitter, no Facebook. Quem acompanhou as redes sociais e não é louco como muitos bolsonaristas, como a gente que já conhece, viu que muita gente detonou. Ficou muito mal para um candidato a presidente correr de um debate, fugir de um debate. Como disse, a candidata Marina Silva mais uma vez amarelou e o termo arregou foi um dos mais trend topics do Brasil e até do mundo. Pegou mal sim, candidato. Um candidato a presidente da República não deveria fugir dos seus embates, não deveria se esconder da população. Você se escondeu sim, indo somente aonde lhe era conveniente, onde lhe era favorável, onde nenhuma pergunta seria difícil, seria tudo fácil, um ambiente claramente controlado. Não adianta nenhum bolsonarista ou qualquer pessoa dizer que ele está certo e não ter ido para a Globo, que a Globo é isso e aquilo. Quando lhe convém, ele foi à Globo, agora não é mais conveniente. E quando o Brasil não for mais conveniente, o que é que ele fará? Jogará tudo e quando uma crise estourar no Brasil, o que Bolsonaro fará? Vai fugir também, vai dar uma entrevista na Record? Bloco Social, me perdoem, mas é pura verdade. Tchau, tchau.